Salve aí pessoal, prazer, João Felizberto Bom pessoal, ganhei esse alto-falante aqui do meu irmão Na verdade é dois Mas vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo apenas um E uma dica pra saber se o alto-falante está bom ou ruim De duas maneiras pessoal Uma maneira mais fácil, todo mundo tem esse instrumento em casa E o outro é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil Mas vai precisar apenas ter um multímetro Então vamos iniciar aqui É um alto-falante 12 polegadas Então bora lá pessoal, fazer o teste aqui Bom, aqui no terminal deles pessoal Tem dois pontos aqui pra vocês prestar atenção Pra vocês prestar atenção, quem está iniciando aí no som e tudo O terminal da esquerda sempre vai ser o negativo Estando nessa posição aqui Aqui vai ser o negativo E aqui vai ser o positivo pessoal Caso não tenha a cruzinha, o sinal de menos aqui Mais e menos Então aqui, onde tem esse fio vermelho, vai ser o positivo Então os dois fios já estão aqui senhores Então senhores, quando vocês forem testar ou trocar algum outro-falante aí Ou fazer um teste em casa ou na casa de alguém antes de comprar ele Faça o teste com uma pilha pessoal Leva uma pilha aí no bolso, ó Uma pilha, beleza? Então você vai aqui em qualquer um dos fios Ou pode ter só um fio aí, ó Pequeno fiozinho E fazer a união aqui nos polos Então qualquer um dos dois aqui, ó Você vem e... Se ele der esse ruído, senhores Significa que a bobina não está queimada Trocando a posição aqui do... A polarização da pilha Pronto, então isso significa que a bobina está boa Está produzindo som, esse ruído aí, tá bom? Então significa que a bobina está boa Mas se você olhar bem esse alto-falante aqui, ó Ele está bastante surrado, senhores, ó Bastante surrado mesmo Dá pra ver que tem esse rasgo aqui Ó, mas aqui pra quem quer utilizar É besteira Basta colocar um papel por debaixo e colar, pessoal Por debaixo, tá bom? Pela frente não vai ficar mais feio ainda Então se você estiver gostando do vídeo Dá um like aí Se inscreve no canal, pessoal Tem vários projetos aí caseiros aqui no canal Se você gostar, inscreva-se e ativa o sino Para quando eu postar um vídeo novo E testar esse alto-falante aqui Fazer um pequeno... Uma pequena gambiarra aqui Para ver ele funcionando Então, dessa maneira aqui A gente faz o teste bobina Para saber se está queimado ou não Mas você tem que ver outra coisa, pessoal Que agora eu vou fazer o teste, ó Por exemplo, ó Não é só saber se a bobina está boa Você tem que saber se Quanto é que está a impedância Dessa bobina, a resistência dela Então, ó Vamos lá, agora pra isso aqui, vamos lá Então, no caso aqui Se você não tiver o multímetro Você pode levar para um amigo seu Que é técnico em eletrônica Então, ele vai medir aqui Na escala ômica, pessoal A resistência da bobina Como é que está aí Estou colocando aqui Para quem tem um multímetro aí, ó Na escala de 200 ohm Então, pessoal Aqui Basta colocar nos fios, ó Lembrando que Esse alto-falante aqui É de 8 ohm Ele tem que marcar isso Um pouco mais Tá bom? Porque quando a bobina aquece Tem uma pequena queda aí Para casar em 8 ohm Que é o que o fabricante diz Então, se marcar muito abaixo disso A bobina está ruim Pronto Vocês podem ver aí que A resistência está de Um pouco abaixo de 9 Então, a bobina está boa, senhores A resistência dela está mais ou menos Isso aí O que manda o fabricante A questão aqui é só O cone Que é o papel da frente O pessoal também chama de pano Aqui na região Apenas o cone Está um pouco Sofrido, né? Um pouco aí Já trabalhou bastante Passaram o colo aqui Para recuperar Mas vamos ver aí O que esse alto-falante vai render Então, a resistência é essa daí Se você gostou, pessoal Dos dois testes aí simples Dá um like aí Esse vídeo aqui Para os inscritos do canal Que estão Iniciando aí no som Para ter essa mão aí Para não pegar pino, pessoal Para não pegar pino aí Que a gente pega muito pino Viu? Quando a gente não entende de nada Que está iniciando uma área aí Então, pessoal Só a pilha não baixa, tá bom? Se alguém arranhar para você aí Se a impedância do alto-falante É de 8 ohms 8 ohms E você Ele testa na pilha Para você ver Fazendo som ruído aí Mas pode fazer o ruído Até com 4 Com 6 Então, se O alto-falante é de 8 ohms E você testa na pilha E quando você for medir No multímetro Ele marcar 6 Está ruim a bobina Vai ter que trocar tudo Não só Ele pode estar mais novo Do que isso, pessoal Mas se a bobina Estiver baqueada Estiver já muito velha Já quase queimando Então, não compensa O jeito é fazer o reparo Recondicionar Para quem não sabe Procurar um bom profissional Para fazer o recondicionamento Alto-falante Porque isso aí Interfere muito No resultado final Ah, pessoal E por último aí Por último Uma dica para vocês aí Para finalizar Teste da pilha Teste do multímetro E por último Você vai fazer o seguinte Deixa eu abrir aqui Mais a visão da câmera aqui Por último Você vai fazer isso aqui Você vai pegar as suas mãos Então você vai fazer isso aqui Vai levantar o cone para cima E abaixar Tá bom? Então você vai ver Se escuta algum ruído Dá para ver Que tem um pouco de ruído Aqui Tá bom? Um pouquinho de ruído Mas só vai testando Mesmo marcando A resistência padrão E tendo som com a pilha Dá para ver que Está arranhando Parou de arranhar Deve ser muito sujo dentro Parou de arranhar Voltou de novo O sujo pode vir por aqui Pessoal Pode vir por aqui O sujo Deixa eu mostrar para vocês Aqui Onde tem uma telinha Estão vendo? Pode passar poeira Por aí Então essas três dicas Não basta só a pilha Não só o multímetro Também tem que ter Também tem que ter A movimentação do cone Tá bom? Para dentro e para fora Porque é esse movimento Que ele vai fazer Esse movimento aqui Esse movimento aqui Então se ele estiver relando Nada Vai adiantar Tem que recondicionar o alto-falante Mas esse daqui Eu vou testar Estou nem aí Quero ver o pipoco Então se inscreva aí Ative o sino Para ver O próximo vídeo Pessoal Deixa o like aí Para o YouTube Levar esse vídeo Para mais pessoas Ajudar aí A atirar essa dúvida Para quem está Iniciando o som Pessoal Eu sei que tem Bastante vídeo aí No YouTube Mas essa é a rica Que eu passo para vocês Qualquer coisa aí Como eu falei Se inscreve Ativa o sino Que vamos testar Isso aqui Vou fazer uma gambiarra Braba aqui também Valeu pessoal